Mande uma fotinho se você tem a sua casa já decoradinha. A gente recebeu várias, viu, Neto? Sim, Maria, vamos ver? Vamos, o pessoal tá já com a casinha decorada de Natal. Olha o Adriano! Que legal! O do Adriano tem um... como chama ali? Aquele bonequinho, tem um Minion ali, tem as caixinhas... Quase que eu errei o nome, ainda bem que eu falei só Minion. Minion, quase que eu erro, ia dar o rolo. Eu também, quase que eu erro. É Minion, é o Minion. Muito bonitinho, Adriano, a sua árvore. Olha que bonita, é a Érica. Gente, olha que bonitinho o Papai Noel. Saxofonista. Saxofonista. Muito legal. Mande sua decoração pra nós. A gente quer mostrar aqui no Piracicaba agora. Olha lá, o João. Olha o João, o João no meio do... Um monte de Papai Noel ali, né, João? E com árvore de Natal também. Da hora, hein? Legal, João. Olha você na TV. A Rai e a Maria também mandaram. Olha que bonita. Que feito, hein? Tudo de pisca-pisca, adoro. Ah, Neto, essa aí. É da nossa amiga. Finalmente, Tiago mandou. Valquíria. É? Olha que bonito. Ele é a mamãe do Tiago, viu, gente? Olha que coisa linda. Valquíria é artista. Artista plástica. Faz esses artesanatos. Que lindo, hein? Valquíria lá de São Pedro. Olha que lindo esse anjo. Ela colocou todas as luzes ali. Durante muito tempo, a Valquíria decorou. Inclusive, eu me lembro quando ela decorou aqui a rodoviária de Piracicaba. Estava com essa decoração também, com esse tema, né? Como é que chama esse material que ela usa, Tiago? Juta. Que legal, né? Fica maravilhoso, gente. Eu acho que fica muito... Lembra bastante aquela época, realmente, né? Pelas cores, pelo tom. É muito legal. Trabalho maravilhoso da artesã Valquíria da cidade de São Pedro. Um beijo para a Valquíria, viu? Estamos cuidando bem do seu filho, o Tiago. Tchau, tchau.